Me toca fazer um vídeo para chamar a atenção das autoridades do Brasil. Aí Bolsonaro, Luiz Carlos Lai, nosso senador de São Borja, Rio Grande do Sul. Nós temos Itaqui, Gaitano, Santa Catarina. Vou contar um pouco da história que está se passando com o tal de porco. Tal de porco esse, ó. Aí, ó, futuramente eles vão ter mais alimento. Vamos convidar a Fepan para dar uma conversada. Fepan, Ibama, que é que manda nos porco aí, ó. Vamos ter mais autoridades, tem alguém que tem interesse em salvar o Brasil, como Bolsonaro. Se junte a ele, se junte a Catarina que nós salvemos. Aqui, cara, aqui nós se lavamos de arroz aí, ó. O que tem que, olha, ó. Aqui com a litadeira, aqui, ó. Lá no fundo, vamos fazer para perto. A litadeira colhendo lá, ó, reboque, retrator. Lá vai um reboque lá em cima, lá tem uma carreta, a outra está lá embaixo. Aqui está o arroz, ó. Tem uma porcaria de porco amparado pela Fepan. Que se mata um porco, vai preso. Mas isso aqui, ó. Vamos convidar o Banco do Brasil para fazer cobertura. Eu tenho seguro, eu tenho pro agro. O que é que vamos fazer aqui se eu não pagar o banco? O que é que vai me pagar? A Fepan paga? Fepan é da lei. Da lei que é feita pelo tempo do Lula, dos porcos do Lula, tá? É tal de porco gordo da Câmara do Senado, é um deputado? Rodrigo Maia, aquele sem vergonha. Ladrão, ainda por cima, acho que é, né? Falam muito na televisão. Então, aqui tudo está assim, ó. Vamos se respeitar mais, vamos respeitar mais os lavoureiros. Fepan, vamos andar no campo, Fepan. Vamos ver, vamos dar licença, vamos matar porco. Não tem que dar licença. Se tem que matar um porco, tem que matar. Tem que botar milho envenenado. Isso vai tocar comigo ano que vem. Se eu não tomar uma providência, eu vou tomar. Ou o seguro vai me pagar. Isso aqui é uma vergonha, pouca vergonha da lei do Brasil, tá? Vamos se respeitar um pouquinho mais os lavoureiros, cara. Agora vou me firmar eu aqui, ó. Olha aqui, de pé no chão, cara. Tu acha que eu sou um vagabundo? Vocês estão pensando o quê? Mas respeita os lavoureiros, autoridade. Respeita os lavoureiros, você não tem vergonha. Vocês estão vendo que está destruindo. Comprei uma arma, não posso matar um porco, cara. O que que é isso? Mas vamos se respeitar, autoridade. Vamos respeitar, vamos andar no campo. Vocês estão lá ganhando, roubando o dinheiro da gente. Vocês são nossos empregados. Nós somos homens respeitados, vocês não são. Vocês são uma camada sem vergonha, tá? E vou botar no face isso porque eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém, tá? Porque vem me cobrir minha despesa aqui, aí eu respeito vocês. Tá bem? Fica bem assim? Vou subir na máquina aqui, meio caindo, mas vou subir. E vou sair colhendo. Vou sair colhendo e vou mostrar pra vocês como se colhe, tá? Então eu vou ligar a trilha aqui, ó. Vou ligar a trilha. Vou levantar um pouquinho a plataforma. E vou acelerar. Vou botar pro governo. Que ainda tem homens trabalhadores no Brasil. Então não lá da câmara e juízes e tudo roubando, tá? Aqui não se rouba nada, aqui se trabalha. Tá bem assim? Se quiserem mais alguma coisa, me perguntem.